Oi gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui a gente já vai começar o vídeo já de início mostrando pra vocês. A gente acordou e nasceu vidas. Nasceu um pintinho, mas ele não tá aqui ainda. E três patinhos. Aquela pata que tava chocando lá, que até tinha lagado o ninho, as coisas tudo lá, na chuva. E aí gente, não perdemos os bichinhos, eles nasceram. Que coisinha mais linda. Aí, aqui na chocadeira que eu tinha mostrado pra vocês, que tava chocando ovos de galinha. Aí saiu o pintinho, mas ele ainda tá meio molhadinho, que ele nasceu hoje também. Coisa linda. Vai estar espertinho, mas tem que deixar ele aí até ele secar todo pra poder ficar livre com os patinhos. Aí a novidade é que a minha periquitinha ali, azulzinha, que tinha jogado os ovos, perdido os filhotes, tudo. Já tava chocando de novo. Até o momento ela tá com três ovos, não sei se ela já botou outro. Eu tô tentando mexer ali, pra ela não estressar. Mas ela tava com três ovos. Eu acho que ela vai chocar só três, por causa que fazia tempo que ela tava com três, que eu olhei e permanecia três. Aí a gente deixa uma lâmpada aqui, ó. Essa lâmpada não tá aquecendo, eu vou ter que trocar, pegar aquela que tá lá. Tem que pôr daquela comum. Porque são recém-nascidos, né, eles precisam ficar quentinhos pra não ficar doente. Aí eu acho que minha mãe vai dar uma arrumada também lá no galinheiro. Eu vou aproveitar e mostrar pra vocês no quintal que ontem eu limpei lá, no fundo, né, a parte aqui de trás. Organizei. E se Deus quiser, logo, logo, em breve, minha irmã já vai começar a fazer a casa dela. Se Deus quiser, der tudo certo, essa semana vai começar. Aí eu vou dar uma mostradinha aí do antes e depois, né, pra vocês. Eu já vou mostrar aqui que eu limpei. Ó, não sei se vocês lembram como era aqui. Tinha uma moita ali atrás de tomate. Aí arrancou. Aqui tava cheio de coisa aí dentro desse tambor tirou, porque vai tirar ele daí. Eu só não tirei porque eu não tenho força pra tirar. Que é pesado. Aí aqui eu ponho esses pauzinhos pra ninguém pisar no meu pé de pinha que tá brotando, porque ele quebrou. Que caiu uma gaia de manga daqui, um galho. Aí aqui, ó, minha mãe passou o vaso pra lá. Que tava aqui, tá tudo montuado. Aí colocou ali, do lado. Os quatro vasos que tavam pra cá, né. Aí aqui ficou assim, ó. Só dois ali, por causa que ele tá plantado coisa que tá subindo aqui, ó. Aí teve que deixar aí mesmo. Aí eu só afastei dali pra ficar fácil pra limpar. Aí ficou assim. Tá sujo de novo já, né, por causa que passou a noite inteira ventando. Aí não tem jeito, vai sujar. Aí aquela sujeira ali, foi tudo que eu tirei ontem à tarde. Que eu tava organizando o quintal. Aí eu acho que minha mãe vai mudar os pintinhos dali hoje. Que tá ali. Vai pôr lá no viveiro. E os que tão lá no viveiro, vai soltar lá junto com os patos. Aqui o quintal de resto tá tudo normal, tudo igual. A hortinha. Os almeirão tá cada dia maior. A gente plantou, né, o alface. E mais almeirão. Aí tem giló, pimenta, cebolinha, cenoura, pimentão ali. Cebolinha que tá bonita também, ó. Aí hoje eu vou pegar capim. Pra... Pra dar pros bichinhos ali. Com esses tempos de chuva que tá tendo aqui. Tô nem limpando lá direito. Por causa... Fica molhando tudo. Estragando tudo. Aí só dá pra dar pra limpar da meia sola. Pra me tratar é todo dia, né. Minha mãe trocou a lâmpada. Essa daí é mais forte, ela esquenta mais. Porque aquela outra, ela aquece o soquete, mas não aquece tanto onde tem que aquecer, né. Que é manter a caixinha aí aquecida pros bichinhos não sentirem frio. Ai, que fofura. Agora é só esperar o pintinho ali terminar de enxugar, né. Que ele tá molhadinho. Aí aqui eu vou deixar ela fechada, ó. Até eles firmarem mais, né. Não fechada, né. Tá uma brecha. Estou mais sufocada. É quente aqui? Não é curioso, já olhando pra cima. É tão bonitinho que eles fazem isso. Vem, Ariel. Aí eu vou dar um pause aqui e... Ver o que minha mãe vai fazer agora, né. Ó, gente. Minha mãe tá pegando aqui os pintinhos, o patinho e o gancinho. Olha o tamanho que já estão. Não repara no iron latindo não, porque ele escuta o agitamento do galinheiro e ele começa. Tá lindo. Tomara que eles não briguem, né, gente. O Ariel tá ali. Onde a gente tá lá, tá atrás. E aí, ó, o patinho, já vai brilhando. Ah, mas é normal assim, né. Não pode deixar ela se agarrar, brilhando. É que eles estranham. Já colocou ali, gente, ó, os dois franguinhos. Agora vai apanhar o patinho. Agora vai ser o pato, ó, o pato. Sossega, rapaz. Patelis. É que não tá batendo, ó. É a curiosidade. Aí os bichinhos correm, aí fica todo mundo agitado. E agora é a vez do gancinho. Nossa, o coraçãozinho dele tá... Tadinho. Vou bater um infarto. E eles são uns bichos moles. Molenguinha. Meu Deus. Pera aí, gente. Vamos apartar a briga aqui. Gente, o patinho e o ganso não dão certo lá. Eles começaram a apanhar. E como eles são muito mole, a gente teve que tirar de lá. Aí a minha mãe tá catando só aqui, ó, os dois gancinhos. E terminando de pegar ali o quinto patinho, né? Que são cinco. Pra poder apanhar lá no viveiro. Pra ver se vai dar certo lá junto com o gancinho e o patinho. Porque aqui eles tão fazendo muita sujeira. E tá com o quinto patinho misturado aí, né? Aí tá sujando muito. Aí vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos isso. Terminou de pegar aqui, ó, as crianças. Aqui é os patinhos. E esses dois gancinhos aqui, ó. Ó, gente. Colocou já. Parece que tá tudo bem. Não vai brigar aqui, não. Não há diferença de tamanho. Os pintinhos ficam lá. E agora lá no outro viveiro ficou só os pintinhos. Tem que aumentar mais o dinheiro, hein? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, como eu falei. Como que tá, né? O terreno da minha irmã. Aí quando a... A obra começar a ser feita. Aí a gente vem... Filmando o que dá pra filmar aí pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês. Como que tá aqui, né? Os passarei na frente. Eu fui olhar lá no ninho, eu conferi lá. Tem quatro ovinhos. Então eu acho que provavelmente ela vai botar cinco ovos de novo. Tomara que dê tudo certo dessa vez, com aquela outra. Eu vou mostrar, filmar ali pra vocês os filhotinhos, rapidinho. Ó, gente, nós estamos aqui na frente de casa. Vou pegar o capinho aqui. Pra dar pros porquinhos e pros coelhos. Vou mostrar também aqui a frente da casa da minha irmã, ó. Como que tá? Ali é a minha casa. Tá que tá mais cega do que a minha irmã. É como eu tô filmando, minha mãe que tá cortando. Pra mim. Vai chover, é perigoso em tupi lá. Ah, gente, tá um caos. Toda vez que chove, meus bichos lá molhando. Opa, zó, aqui na hora que terminar de pegar, a gente volta. Ó, gente, coloquei aqui o capinho. Coloquei aqui nos coelhos também. O airão tá ali. Só de boa. Ah, gente, a minha mãe vai resolver eu bater um pato. Porque tem... A prioridade aqui é deixar a fêmea, né? E só um macho só, que é o grandão. Aí, provavelmente, esse aqui e aquilo lá é macho. E resolveu eu bater aquele ali. Conseguiu? O pato é mais duro, né, gente? O pato é complicado. Deu? Deu. A patinha lá, ó, que tirou os patinhos. Acabou de tomar um banho. Tá se limpando. É ela, né, que tá tomando banho, né? Essa aqui, ó. Aquela ali, ó. Tava no ninho, tadinho. Chocando os patinhos. Agora tá... Limpando a sujeira do ninho. Vou pôr a água lá pra chover, né? Segura aí, Lips. Vou pôr a água lá pra chover. Então é isso, gente, ó. Patinho pra nós comer. Quem planta, colhe, né? Ele tá novo ainda. Quem cria, abate. Aí dá pra... Assar, fritar, que ele fica molinho. É que não tá velho, né? Aí vai ficar só o Chico mesmo lá, ó, de macho. Deve ter mais uns dois aí. Machinho é esperar formar mais. Que também deixava muito macho junto. Acaba brigando. Que nem galo, né? Fica arrumando treta. É isso aí. Olha os bichinhos de novo. Ainda bem que eles não brigaram. Vai ter ele dando uma... Limpada ali no quintal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora a mãe vai... Limpar o patinho. Vou ajudar ela ali. Fazer as coisas, né? Tem mais coisa pra fazer. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Quem gostou, deixa o seu like aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. E vamos ajudar a gente a crescer aí a cada dia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem todos com Deus.